Se você gostar do vídeo, deixe seu like aí na morada. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino de notificações que é pra ficar por dentro de tudo que rola no canal. E aí galera do canal Vila Tech, beleza? WS tá na área. Galera, hoje eu venho aí com o aplicativo pra você rastear as suas encomendas. Tanto aqui no Brasil, quanto de fora. O nome do aplicativo é Manbeta. Galera, depois desse vídeo aqui, eu vou lançar mais outro vídeo que a galera tá pedindo muito. Ensinando como você fazer compras na loja Gearbest. Tanto pelo site, quanto pelo app. Então fica ligado que depois desse vídeo aqui, vai ter esse vídeo matadão pra tirar todas as suas dúvidas de como comprar no exterior. Vamos lá pra esse tutorial. Sapeca a vinheta. O aplicativo que a gente vai usar vai ser esse daqui, ó. É por ele que você vai rastrear as suas encomendas. Tanto aqui no Brasil, quanto lá fora. Então o link pra baixar ele tá aí na descrição. Depois que você baixar ele e instalar, você vai abrir o app. E aqui como vocês podem ver, ó. Eu já tenho dois encomendas. Essa Action Cam aqui, ó. Que eu vendi, na verdade. Então ela tá em território nacional. Ela tá... Com sete dias úteis. Que eu enviei ela. E essa daqui, a BQ515 Pro, que é uma caixinha. Assim que chegar, vai ter a análise dela aí no canal. Que tá com nove dias úteis. Essa daqui eu comprei lá fora, beleza? Então, galera. É só você vir aqui no botão de mais. Colocar o seu código de rastreio. E aí você vai poder rastrear as suas encomendas. Lembrando que primeiro você vai ter que cadastrar o seu e-mail aí, beleza? E aí, galera. O legal desse aplicativo é que você não precisa entrar nele pra saber a alteração do status da encomenda. Simplesmente o aplicativo te envia uma notificação do teu e-mail. E também envia uma notificação aqui pelo aplicativo. E aqui você tem, ó. As encomendas pendentes. As entregues. Né? Arquivadas. E as encomendas que você compra e que recebe em tributação. É bem completo esse aplicativo. Pra mim, é o melhor aplicativo pra rastrear as suas encomendas. Galera, o vídeo foi esse daí. Espero que tenha ajudado vocês. Agora vocês sabem como é que você pode rastrear as suas encomendas. Ficou muito mais fácil agora comprar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de carimbar e seu like. Não é inscrito no canal, vai logo se inscrevendo e ativa o sino de notificações. Que aí todo vídeo que eu lanço novo, você vai ser notificado. Galera, também peço que vocês me sigam nas minhas redes sociais, beleza? Tem um Instagram agora só do Vila Tech. E uma página no Facebook. Tudo tá aí na descrição. Vou sair fora agora. Galera Vila Tech, vocês são churros. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí